Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gaia, estou de volta novamente para trazer uma Super Gameplay de Crysis 2. Estamos hoje no terceiro capítulo da saga aqui no canal. Hoje estamos por volta de dia 9, são meia noite agora, eu tenho que ir para trabalhar 3 horas da manhã. Como eu dormi bastante hoje durante o dia, tive um descanso legal, eu achei bacana chegar aqui, chegar aqui no meu setup e gravar mais um gameplay aí, para já estar adiantando, sabe, as gameplays do canal. Todo mundo já sabe que eu não estou podendo fazer live momentaneamente. Eu também estou com outra série no canal aí, chamado Ten And The Asks, que é um jogo de survival horror. Muito bacana aí, parecido com Resident Evil e Silent Hill. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou estar deixando até na descrição e recomendo que você passe lá para ver, é um jogo indie super bacana. E essas são as duas séries que eu estou fazendo no momento, são Crysis 2 e Ten And The Asks. Só que o Ten And The Asks, como é um jogo de muito quebra-cabeça e puzzle, e eu ainda sou café com leite nesse jogo, eu preferi deixar a série um pouco parada e eu estou jogando ele lá ainda para mim ter mais entendimento do jogo, entendeu? Enquanto isso não acontece, eu vou jogando Crysis 2 e fazendo uma playlist aqui para você. Tá ok, meu camarada? Então vem com o tio e vambora para mais uma sessão de tiroteio aqui no canal do seu humilde amigo Gaia. Vamos nessa. Sempre recebendo as instruções aí, né, desse camarada aí que... que me chama de profeta, porque eu não sei. E vamos ver o que nos aguarda aí no meio do caminho aí. Esse jogo aqui, como eu já falei na gameplay passada, a gente combate aí máquinas, combate ciborgue, tudo quanto é tipo de coisa que se mexe aí. É um jogo que tem um visual bem cyberpunk. Dá para pegar essa fita? Não, a fita mesmo não pega. Estou pegando outros objetos ali que não tem nada a ver. Vamos seguir nossa gameplay aqui. Tem umas pessoas aqui infectadas também, como você está vendo aí. Há um vírus rolando também aqui nesse jogo. Esse jogo é todo caótico, cara. Tudo... Tudo de ruim está acontecendo aqui. Até nave gigante já apareceu aqui destruindo a cidade toda. Inclusive atacando o meu personagem até. Se você não viu, o vídeo está aí. Nos vídeos anteriores acontecem esses lances. É uma série que eu recomendo você estar assistindo aí os gameplays aí. E ainda mais se você não conhece a saga Cruises. Mais uma razão para você estar tirando suas conclusões. E se é novo por aqui, inscreva-se no canal. Para mais conteúdos dessa mesma natureza. Bom... Do jeito que o carinha ali está exaltado ali, parece que ele é o carinha do mal ali, né? É o que parece. Se não for, ele tem ligação. Nossa conversa terminou. Eu vou procurar não ser visto agora. Não vai ter como, eu vou ter que ser visto. E eu já fui visto mesmo. Eu já acabei sendo visto, cara. Agora não tem jeito. Onde eles estão agora? Caraca, mano. Com calma, tiozinho. Opa! Primeiro abaixo. O problema é que ainda tem mais aqui embaixo. Aí! Eles têm umas armaduras muito resistentes, cara. Não morre assim com os primeiros tiros, não. Morreu? Mais uma baixa. Espero que... Não, morreu não. Se morreu... Aquele outro ponto ali é o outro. Tem um ponto vermelho ali. Opa! Já está aguentando de onde está vindo. Eu tinha que ter um rifle, cara. Isso daqui não chega ali, ó. Agora eu posso enxergar vocês. Aqui a gente se abaixa, recarrega um pouco a nossa energia. Depois a gente volta para o combate. Aqui para frente, meus amigos, vai ser assim. O jogo vai ficar mais que na tática, sabe? O ruim de gastar o Night Vision... Ou então o... A armadura, ou então ficar invisível, se ser feito aqui... É que gasta a minha estamina, entendeu? Então eu não posso ficar fazendo uso disso assim... A torta e a direito. E eu já fui visto. E quando eu atiro... Gasta também estamina, entendeu? Então daqui para frente vai ser tudo na tática agora. Agora eu não vou poder mais jogar como um noob igual eu joguei as primeiras fases, não. Agora ou aprende a jogar na marra ou só free rage. Rapaz, quem... Isso parece ser um tanque, hein, cara? Que está atirando, hein? Isso não é um ser comum que está atirando, não. Opa! Olha lá, ele está em cima do tanque com uma .30, olha lá. Olha lá, olha lá. Era uma .30 mesmo. E nisso eu já chamei mais, né? Eu chamei a atenção de outros ali. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar uma tática aqui... Para pegar ele na surpresa. Nice vision. Cara, onde que ele está, mano? Ok, bet. Cadê você? Cadê você? Cara, tem mais, hein? Caraca, está cheio, mano. Vamos jogar a granada. Quer apostar o quê? Olha lá, .30, mano. E é o helicóptero, cara. É o helicóptero que está dando esses disparos todos. Melhor eu manter um pouco a calma aqui. Vamos trocar de arma, que é melhor. O problema todo é esse helicóptero aí, cara. Pô, juro que houve um ali, cara. Olha lá, ele está em movimento ele. Não morreu, não, hein? Agora que morreu. Cara, tem um aqui fora do mapa que eu acredito que seja o helicóptero, cara. Olha, ele está mandando eu ir para ali mesmo. Só que eu vou precisar pegar umas munições aqui e encontrar. Não vou pegar essa .30 aqui, que vai deixar o boneco lento, entendeu? Eu vou precisar de... Vou precisar de leveza aí, para correr também dos ataques inimigos, entendeu? Então, eu vou levar mais uma fé nesse rifle aqui, porque eu guardei ele para caramba, cara. Vou levar essa arma aqui comigo também. E agora a coisa vai ficar mais séria. Vamos na invisibilidade. Alguma coisa. Uma coisa vai acontecer por aqui, olha. Uma ponte. Não, caraca. Caraca, velho. Eu não sei como é que o carro não me esmagou ali, cara. Porque... Esse personagem. Essa pessoa... Caraca, eu joguei o carro, mano, dali. A armadura desse personagem aqui, cara. Pô. Está a nível de pantera negra e de homem de ferro. Olha. Já sabem da minha presença. Ponto 30. Ah, tu não morreu, cara. Pô, é. Eles vendem caros combates aqui, cara. Ó, estão querendo destruir aquilo ali para me causar problema lá. Eles acham que eu vou cair nisso. Esse cara dá ponto 30 aí que é o problema, mano. Tem outro ali, ó. Tu viu? Dei headshot nele, cara. Ele não morreu, mano. Opa! Opa! Sai, sai, sai. Caraca, mano. Coisa está séria, cara. Tô com a armadura ativada mesmo. Morreu, né, filho? Vamos ver se serve para esse calibre aqui. Pô, não serve, cara. Vou ter que dispensar essa arma mesmo. Eu guardei ela, cara. Não queria ter que fazer isso, mano. Opa! É um rifle, cara. Oh! Reclamei tanto que não vi um rifle. Olha o rifle aí. Agora eu estou com dois calibre bons agora. E é para cá que tem que vir, né? Parece. Olha, eles já estão se... Aqui para trás de mim aqui tem... Tem inimigos aqui, cara. Agora eu não sei se é que é por baixo pelo metrô ou se é virando a esquina aqui. Vamos começar pela esquina, né? Vamos ver se na esquina tem caminho. Não, parece que é por baixo mesmo. Isso é por baixo do subnay ali, do metrô ali. Por ali que a gente vai dar seguimento à nossa incrível jornada. Se eu chamar a atenção deles. Cara, cadê minhas granadas, mano? No mapa nada ainda. Ah, agora vai aparecer. Com certeza. Pô, sair no mesmo lugar, cara? É isso mesmo? Para onde esse negócio? Parece que eu estou andando em círculo, cara. Ai, voltei tudo lá para baixo, cara. Bom, aqui diz que é o ponto azul e está perto o ponto azul, pô. Será que é aquela ponte lá, então? É, ó. É o que está parecendo, cara. Como eu caí naquela hora, então agora a gente vai tentar... Aí, a ponte, ó. Caraca, tem muitos deles ali, hein. Deixa eu montar uma tática aqui, cara. E o helicóptero vai me trazer problema, mano. Está por trás da barricada. Caraca, eles estão tudo por trás da barricada. Não, agora ele tomou. Tomou. Morre, criatura. Aproveitar que eles não estão me vendo, cara. Chatinha, hein. Ah, visão. Cara, esse cara aqui já levou tantos tiros, mano. Está fazendo hora extra já, hein. Aí, eu estou de armadura, pô. Então não pode me causar dano. Opa, armadura. Armadura. Munição. O rifle é que tem que vir, cara. Porque esse rifle aqui vai me ajudar e muito. Daqui a pouco, máxima precaução. O quê? Guarda esse fio aí. É isso mesmo que eu estava temendo. Bora, 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 então. Próximo. Vai atirar no ladão, hein. Caraca, eles estão chatos, cara. Não quer morrer, não, velho. Ah, ainda jogou uma granada ainda. A gente está empurrado, rapaz. Mano, estão dando trabalho eles. Vamos lá. Vamos lá. Walking Dead, Nars, Diesel. Vamos de volta para o combate. De volta ao jogo. Ah, essas armaduras deles, cara. Que complica tudo. Vamos lá. Os caras já estão bastante like a bosta no meu gol, assim. Adorando muito. Ah, dois caras são mutantes, cara. Com armamento pesado, viu. Com 12 ali, com shotgun ali. O que vai vir mais que eu sei. Tenho certeza que vai vir mais. Ó, ó. Tá tudo desabando, cara. É, agora aqui vai ter que usar o Night Vision mesmo. Não tem jeito. Caraca, mano. Eu marquei bobeira agora. Eu, nessa queda aí, eu era para ter ativado a armadura, cara. E é para frente que eu tenho que seguir. Jogo bem cyberpunk, né? Bem caótico, mano. Aqui, do meu ladinho, ó. E nisso eu fiquei em evidência, né? Primeiro eu vou limpar bem a área aqui, antes de prosseguir, cara. Que não quero problema. Claro que vai ter mais. Aí. Eles não estão me vendo por causa do neboeiro. Sorte que eles não têm tanta tecnologia que nem eu. Senão, mano, tava lascado. Olha aí. Vamos economizar a bateria. Fazer um pouquinho de racionamento. Ó, me vira, hein? Algo se moveu ali. Esse helicóptero aí que tá me preocupando, mano. Lascou, acabou. Acabou a bateria. Caraca, o que foi isso? Olha o helicóptero ali, cara. Pô, juro que vi ele, mano. Eu, hein? O que foi isso brilhando ali, cara? Tem algo meio que intergaláctico acontecendo aí, cara. Coisa alienígena acontecendo aí. Caraca. Soltar arma, soltar arma, pode. Não tinha necessidade de levar tanto tiro assim, cara. Ele tem uma .30, ele tem, cara. Caraca, tem um aí com infravermelho, cara. Isso me dá minha cara aí, ó. Clicado. Merda. Essa mira tinha que ficar parada, cara. Pode muito. Não tô conseguindo atingir ele. Da mesma forma que ele também não tá me atingindo. É, eu vou ter que dar uma andada mesmo, mano. Não tem escolha, não. Tá, vamos dar uma recarregada. Trocar de arma. Caraca, são snipers, cara. Aqui, era sniper. Era. Falei bem, eram snipers. Aqui não acabou, não. Ainda tem ainda. Ah, na minhas costas, cara. É isso mesmo. Caraca, que safadeza, cara. Caraca. Tem uma galera aí ficando pra trás aí, cara. Não pode não. Esses caras vão me trazer problema. Ó. Tem sniper pra burro pra lá, cara. Caraca, o cara não morre, mano. Minha arma já indo embora. Só tem essa mesmo agora. E não tem nem ninguém aqui pra me pegar munição, roubar de alguém aqui. Vou ter que ir atrás de armamento. Pô, nenhum cadáver aqui, cara. Caraca, nas costas, cara. De novo. Me dá arma aqui, cara. Me dá arma aqui. Ah, vai sumendo. Pô, não queria me desfazer dessa arma, cara. Não, vou trocar por essa daqui, então. Ah, depois eu pego. Posso ficar sem nada pra atirar, pra dar tiro. Posso ficar sem ferramenta de obra aí, não. Como essa daqui também é de infravermelho. Eles vão ter que dar arma pra ela, né? Tem mais Osh pra lá. Vou ficar vindo de cantinho, cara. É a melhor solução, né? Vamos carregar o Walking Dead aqui. Agora sim, o Walking Dead. Ó, dois pontinhos dourados ali. Aquilo ali deve ser ponto 30. E vai acabar e eu já tô em cima. Caraca. Corre, 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 corre. Acabou, já era. Merda. Agora passa... Ali, ó. Um apareceu já ali. Isso gasta muito rápido, cara. Meu Deus. Cara, eles estão com uma resistência muito alta, cara. Ele pulou lá pra dentro. Maneiro, né? Quando destrói... Quando destrói o... O concreto. Cara, curta esses detalhes desse jogo aqui, cara. Ah, vou trocar você, cara. Ficar com meu rifle de volta. Tem um me seguindo aí, ó. Um ponto vermelho aí, tá vendo? O problema é que quando eu corro pra cá, ele some. Quer ver? Esse ponto vermelho vai sumir, ó. Caraca, já era, mano. Saúde baixa. Morri. Carrega, carrega, carrega. Aí. Cara, tem alguém ali atirando pra dedéu, mano. Parece ser um tanque, alguma coisa assim, cara. Tem alguém aí com algum armamento muito pesado, cara. Ah, dá pra fazer isso igual no Rainbow Six. Dá pra atirar colado na... Caraca, lá. Tô dizendo, mano. Agora, quem é que tá atirando desse jeito? Pra saber agora. Eu tenho que eliminar só. Ih, é dali, cara? Não, não é dali, não. Pô, e eles nem aparecem no mapa, cara. Esse que é o complicado, velho. Eles não aparecem. Como é que eu vou... Como é que o combate vai ser leal, assim? Uma pistola. O pior que eu vou ter que pegar. Pegar a arma, já tá no... Na alma, já. Na bacia das almas. Hora da verdade. Ah lá, é um tanque, cara. Caraca, ele me matou. Ah, não acredito, cara. Pô, me matou mesmo, cara. Me matou muito rápido. Bom, pelo menos começa daquele checkpoint, né? Acho que é chato, é. É chato voltar daqui. Olha como eu falei. Daqui pra frente vai ser tudo tática esse jogo, velho. Tudo vai ser resolvendo a tática. Que isso, cara? Também tô ruim de mira pra caramba, cara. A mira não fica parada, entendeu? Caraca, olha a resistência desse cara, mano. Ah, morre não, cara. Precisei descarregar a minha arma pra matar um boneco ali, cara. Tá doido? E vai explodir. Então já sei que o grande problema aqui vai ser aquele tanque de guerra lá, viu? Aquele tanque lá que vai me trazer problema. Não é só uma... Não é só uma misto. Cara, vou vir por aqui de canto, mano. Tá parecendo ser... Seguro. Seguro. Essa fase aqui tá lembrando uma fase do jogo Black do PS2, cara. Claro, no Black não tinha esse teor apocalíptico aí, cyberpunk, mas parece, cara. Até pra enfrentar os caras era essa dificuldade também. Tinha que ficar de cantinho, se escondendo na mata. Inimigos surgindo do nada, do além. Eles devem estar... aqui do meu ladinho aqui. Olha um ali já. É matar ele e já se esconder, cara. O tanque, o tanque, o tanque, o tanque, o tanque, o tanque. Olha lá. O tanque começa a atirar logo, cara. Começa logo com o desespero de atirar igual um louco. Bora, bora. Chato, cara, esses caras. Isso é uma tensão, né? E ele não morreu, é claro. De novo. Ele é você. Olha, ele já não tá lá, tá vendo? Ah, ele não tava lá, cara. Ai, morri. De novo. Pô, ele não tava lá no tanque, cara. Como é que ele apareceu ali só pra me dar tiro? Cara, eu vou ter que destruir esse tanque de alguma forma, mano. Vou ter que pensar em alguma solução, mano. Caraca, morri. Morri. De novo, cara. Cara, tem que haver uma solução, cara. Pra destruir esse tanque. Ah, aí começa a vir daqui também problema. Não tem como montar nenhuma tática aqui, não. Tô sendo visto, hein. Tô sendo visto. Ó. Não, ali é uma chama. Opa. Fica aí, fica aí. Tem mais. O problema todo é que tem mais, cara. Cara, tinha que ter um lança-missil aqui, cara. Um lançador de missil ajudaria muito agora. Bom, o tanque tá pra lá, né, cara? Tá pra lá. Mas não dá... Ah, ele ali. Só que... Essa arma não vai. Olha lá. E não tem ninguém em cima dele. Entendeu? Não tem ninguém em cima dele. Eu vou ter que procurar algum... Alguma arma, algum veículo aqui de combate aqui que... Que faça a frente. E com o que eu tenho aqui no momento, não dá pra lutar com esse tanque aí, não, cara. Vai ser encrenca toda hora. Pô, podia ser um lança-miss, cara. Caraca, ninguém me dá um lança-miss. Opa. É, bom que tu deu... Deu o ar da graça, né? Agora planta pra subir. E ele tá de ponto e trinta, hein? Vai morrer, não? É, não vai morrer mesmo, não. Tá doido? Bom, pelo menos eu sei que ele tá ali. De onde tá vindo? Cadê você? E tem o tanque também ali, né? Cara, não consegui mesmo matar esse cara, cara. Eu acho que ele tava ali, cara. Ah, agora apareceu no mapa, pelo menos, né? Rapaz, mas que desafio, mano. Cara, ele tá nessa direção aqui, mano. Ou é eles que tão nessa direção aqui? Morrer. Um abraço. Um abraço. O que eu pedi? Ele atirou logo no carro, logo. O que tá matando é que eles não me dão, cara. Uma arma pra poder combater esse tanque. Aí não tem como. Ah, e me matar assim também, se eles querem de mar, mano. Aí também não vai... Também não é assim que a banda toca também, não. Caraca! 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 vendeu o cara agora, morte agora derrota agora o jogo hoje tá estressante é, vou levar você vou levar você que é tem um calibre mais poderoso pra essa ocasião aqui não, não, não é não não é não que vai ter atirador ali na frente senão como é que eu vou lutar com eles eu sei que vai ter que vir atirador ali o helicóptero aquele tanque ali, cara é aquele ali que tá matando como é que eu vou encontrar uma arma capaz de de detonar com ele, cara nem granada tá vindo pelo menos viesse uma granada daí opa opa eles demoram muito a morrer, cara o que tá pegando é isso é, tava precisando opa, granada ah, qual é a porra a gente demora muito a morrer, cara aí complica nada muito é, tá difícil, cara os caras não morrem não, mano ah, fiz isso? aonde? tá doido tomando tiro pra burro, cara ele não morre agora vão me trazer problema vamos começar a se se espalhar e montar táticas aí ali no meio o tanque me vê se eu for ali no meio o tanque me vê e é um abraço também fui boa posso ficar vindo aqui pegar munição caraca, tem três ali, cara tem uma linha de três ali difícil tá difícil o que que eles fizeram ali, mano? acho que foi o tanque que deu um fogo amigo neles ali tem um ali no meio ainda eu sei que ele quer me atrair ali pro tanque atirar em mim ali eu não vou cair nisso eu vou cair mesmo, cara vou tentar matar ele daqui sei lá, cara vou dar meu jeito ainda tem esses extras ainda que aparecem, hein? não tá no mapa mas aparece ainda tem que lidar com essa situação adversa ainda eu lembro e é isso que eu ia falar eu ganhei granada, né? ali tem um ainda pra me atirar nas portas ah, pô é, cara que isso, mano pô, de novo pô, tinha nem como ele me enxergar, cara consigo ler veículo pô, tô com a impressão de que tem um aí que tá com lançar isso, cara não é só o tanque tem um aí com armamento pesado também cara, ele tá naquela direção ali, mano mas eu não consigo avistar ele será que é ele ali? é ele mesmo tem um ali, olha lá se mexendo só não tá afim de morrer afim de morrer ele não tá, não o bicho é resistente, cara acho que agora ele deitou não é possível, cara caraca é a boss isso? isso é a boss então, mano porra vamos respeitar, mano só falta dizer que ele tá vivo depois desse tiro na cabeça agora o tanque, mano agora é a hora da verdade agora? agora lascou-se tudo tinha que dar pra mim ir pra esse... eu vou tentar ir pra esse... esse viaduto aí, cara eu vou tentar não custa nada é que por baixo não tá dando pra lutar com esse tanque, não, mano é até bom que eu paro aqui pra pegar um mais amonitium aqui que eu vou precisar ih, acabou o amonitium acabou 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 da ou não dá pra ir por esse viaduto daqui a pouco aparece mais inimigo aí não caraca pô, que que tu não alcança ali, cara tem que dar um jeito ah, não dá ah, não dá não dá pra ir pelo viaduto que droga, mano esse viaduto era a única forma que eu tinha ia dar sim ô, maravilha quem sabe agora deu pra mim fazer uma frente melhor e do jeito que tava não tinha como não tem como não, cara não tem um veículo de combate ali porque dá de frente por ele caraca, passei por ele direto, mano aqui sendo que deu ruim do mesmo jeito e vai destruir o viaduto, hein ó caraca ele atira feito um condenado, mano vou carregar o máximo armor eu vou tentar na granada resolver isso, cara pô, pior que não dá nem pra ver ele, cara a granada não chega a ter ele cadê ele caralho é feliz pegou um psicopata, mano e eu não destruí cara, eu tinha que pegar um carro um carro desse, cara de combate essa que é verdade senão não vai ter como não vai ter como do ela, não e agora lascou que acabou a bomba mesmo olha o foguete ali, mano pô, agora que eu fui ver ali tem tem um tanque morrer ele ficou morrendo caraca eu vou sobreviver isso tem um tanque de combate ali dentro cara agora que eu fui ver isso ah pelo amor de deus cara agora não aí cada carinha desse que aparece é um x1 cara meu deus é muito chato aí caracoles vamos sair daqui invisível então tem um atrás de mim ali não posso nem nem entrar numa agora tal já começa Atirar feito um louco cara eu sei que é aqui na direita que eu tenho eu tenho que vir cara tem que chegar ali para pegar um veículo é o que tá aparecendo é mas não dá para ir lá cara eu tô tendo como ir lá assim e tem que vai me ver errou E aí 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 e não tem como chegar até lá o boneco não dá alcance ali não vai pular nesses arnã infarpado e ela que é o problema eu tô invisível Oi e tomei tomei morrer o cara que acaba na hora certinha tá na hora certinha acaba mano pô muito estressante cara o cara é pouco demais e acaba na hora certinha o poder não é só um go down in the freeway collapse E aí E aí E aí E aí E aí eu já já percebi é uma arma que eu tenho que pegar ali para poder dar cabo desse tanque só que o que o jogo não colabora não cara disparar da cabo antes já complicado arma acaba é tudo do contra E aí E aí E aí E aí e e e e limpar bem essa área mano senão depois vou ter problema e caraca só faz aqui meu Deus do céu e eu só que essa fase dá tanto problema assim não e doido e eu sei que ali para a direita cara tem que pegar avançar aqui né E aí 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 e não morre a lá sei que não tinha morrido e aquele é uma chama e eu sei que mostra que aqui pela direita que chega lá cara mas sabe como é que é né E não é eu jurava que era um exortes ali viram me atacar ali ali é um e aí vai levantar ó você como o meu tanque tá logo ali é que só tem massa eu cair ali devo morrer a chama o cara como é que eu vou fazer cara o tanque tá logo ali ó e isso daqui é novidade para mim tinha que vir um lança-missil mano senão não adianta e se não vier um lança-missil aqui não vai ter como combater esses cara não tá tudo cheio e eu jurava que por aqui já dava para enxergar o lança o o tanque ali cara o opa tem que não mas olha lá tomando tiro não mora lá 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 coisa feia lá tomando tiro para caramba mano e mantendo a cabeça no lugar tem o uso e os feios e é vai tu mesmo na crise é só daí por a a canada ajuda E aí E aí E aí E aí E aí E aí o carro nem para destruir aí se é eles que atiram eu só tô ali atrás do carro ali o carro já tinha que ser destruído há muito tempo muito tempo mesmo lá e isso cara é muito roubo e oi esse cara tá morto e não não tá não que ele tá se movendo é essa e não adianta insistir com isso não e pelo menos isso né e pelo menos esse consolo caraca ele não dá alcance ali mano é uma arma boa ali aquela arma ali a ponto 30 cara tava para tentar fazer alguma coisa eu sei que é aqui atrás de essa parede aí que tem algo aí que pode me ajudar cara mas como chegar lá o tanque vai me acertar que ele vai atirar e tem que ter cuidado com o tanque opa o o o o o o o o o não adianta pegar dos cara dos não vai causar dano no tanque e aí o cara chama o personagem de profeta mesmo é a o e a o eu vou o o acho que só estava lá o o o e aí o o e porra ele chega até lá o cara que eles correm muito com a espera são muito fujão uma Agora vamos ficar nessa camperagem aí A vida toda Vamos ficar nessa camperagem agora aí Ó A merda do time A merda do time também, né? Tem isso agora Tinha que dar pra eliminar esse veículo, cara No tiro, na bala Aí fica difícil Vai tu mesmo, então Difícil Caraca que é um caminho aqui, mano Com certeza é esse caminho Aí, está nos esgotos, hein? Era aqui, amore Mas eles estão mandando Ah, pelo amor Meu Deus, cara Ainda bem que eu peguei essa arma, hein? Pelo menos isso Mas já vou ter Ih, vou dar de cara com o tanque, hein? Eu vou dar de cara com ele, mano E não estou sozinho Com certeza eu não estou Caraca, se eu perder aqui Eu vou ficar muito pau da vida, mano Não quero pra mim Melhor Mas não cheguei onde eu queria ainda Ih, rapaz De novo, mano De novo Não deu O banho também não corre, pô Caraca, ele é muito chato, cara Ah, nada destrói ele, cara Pô, nem essa arma aqui dá dentro com ele Que isso, cara Como é que eu vou fazer Cara, eu tinha que pular ali pro outro lado, mano Olha lá, indestrutível Ele é indestrutível Como é que eu vou fazer, mano? Pra cá não tem mais nenhuma passagem Vim dali Não, tem passagem sim Parece, né? É, eu vou ter que ir por baixo mesmo, cara Aqui parece que eu estou voltando, pô Ou não Voltando, hein? Voltando Ah, que capítulo sinistro, cara Isso daqui Tá sinistro Voltamos ao esboato, então Tem caminho lá Que eu não passei ainda Isso não tá normal, não Bom, aí tem Ah, não Ali não tem caminho Então Parece ser aqui Reto aqui Ó Tem que ser isso, cara Não, não é Aí volta também Lá pra cidade Lá Volta lá pro subúrbio Que droga, cara Como é que eu vou resolver Essa pendenga, mano? Foi até pior Me deixou mais distante ainda Eu tinha que ter um veículo de combate, cara Senão não vai ter como não Se eu não arrumar esse veículo de combate aí Pra lutar com Com esse tanque Vai ficar impossível Surreal essa dificuldade do jogo Ai, ai Pouca bateria É melhor devolver minha arma E ele tá lá, ó O encrenqueiro tá lá Cara, o negócio é pra lá, mano Mas como eu vou pular pra aquele lado lá? Como? Não tem condição Vai acabar o negócio Correia, escorreia, escorreia Pô, mas tem uma cratera aqui, né, cara? Pô Vai dizer que é isso Não, não é isso, não Ou você também vai ficar puto, mano Pô, mas essa cratera aí tá sinistra, hein, cara É, nitidamente tem uma cratera aqui, cara Nem na porrada tu quebra isso Pô Tem que quebrar, cara Olha lá, parece que é ali, mano Estranho Não E é um abraço Parece que eu já voltei a ter companhia também Cara, teria que ser ali, cara O problema tá ali, mano Não adianta Tá ali naquela cratera ali o problema A grande incógnita Não tem outra coisa a sustentar Aqui tem caminho Pô, ali diz que tem, cara Vamos ver Pô, não é possível Pô, não é possível Eu fui traído pelos meus olhos esse tempo todo Ah Pô, não acredito, cara Eu não tinha visto isso, mano Caraca, eu me empolguei Tanto com dar tiro nos caras aí Que eu não prestei atenção nisso É mole A compensação tem mais Eles vindo me caçar aí Agora é só Manter a cautela E pegar o veículo de combate Pô, se esconde não, cara Não atrasa a minha vida, não Você Cara, ele tá querendo me levar pra emboscado Ele não tá querendo morrer, não Aí O tanque Aquele tanque ali que eu tenho que pegar Então esse camarada tava aguardando Aí passasse pra mim pegar o tanque Era o guardião ali Olha o tanque aí Com certeza Só esse veículo aí que é capaz de De destruir aquele outro Veículo de combate lá E não tem outra explicação não, mano Olha aí Não mente Olha ele lá Não é ele? É só fazer isso, né? Como é bom fazer isso, né? Não 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 Posso perder esse veículo não, mano Acabei com ele Era isso Caraca, tava morrendo de bobeira, cara Tudo por causa de uma passagem que eu não tava enxergando Tá explicado por que eu tava morrendo tanto, né? Olha o tanto de rajada aqui Que os caras tavam mandando em mim É, mas também não posso Se não acabar com a bobeira, não Se não acabar com a morrer, eu não tô aqui também Não Ele está no túnel, pegou ele! O que se eu quiser pegar o outro veículo? Ah, isso sim! Aquele ali já está um pouquinho danificado, né? Cara, ele é indestrutível esse veículo, hein? Pô, com um L4, mano! O cara que errei, mano! Deixei ele escapar! Ele escapou! Foda! Temos visita! Não, vocês não vão acabar com a minha alegria agora não, mano! Eu vou passar por cima de todo mundo! Eu vou passar por cima de todo mundo! O outro tanque ali, ó! Eu vou passar por cima de todo mundo! 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 Ah, meu deus! O que foi isso, cara? O que foi isso, cara? Que é isso, cara! O que foi foi isso, cara? O que foi foi a roda? Que foi o Rock? O煮ou a roda, Zig? é o primeiro seu inferno cara como é que eu vou destruir esses caras parece que eles são indestrutíveis olha lá, mandando mias não, 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 não repressão, meu cheiro, não estão chegando lá, cara mano, vou dar de louco, opa, cima bora, 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 isso não dá pra se pensar muito na opinião, cara eu acho que ele destruiu, hein isso foi explosão, né, ou vai dizer que ele tá vivo e me atirando ainda pô, aí tá de sacanagem, cara caraca, ele tá vivo, cara como é que pode, cara ele tá vivo depois disso tudo pô, aí é sacanagem de mar, mano caraca, ele tá vivo, cara agora eu vou carregar minha armadura e sair batido o final da fase parece que é ali, né correu, 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 correu caraca, eu tipo fase brabo não, 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 não não, tu não vai acabar com a minha alegria, não, mano não vai, não não vai mesmo mais alguém o 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 Você pode me encontrar lá, mas... Eu deixei a adressa na minha data base, no labo. Está lá no terminal, na minha desk. Se eles rompem o código de acesso, e se escrarem, você precisa entrar lá e roubar esse computador. Corre! Parece que acabou mesmo, acabou o episódio. Rato de Laboratório, Porto de Harbo Light, East River, Nova York, 23 de agosto. 11h02, quase o mesmo horário que está aqui. Então valeu, meus amigos. A gente vai ficar por aqui por hoje. Obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Valeu por ter esperado a minha nubice acabar e eu descobrir onde era a passagem que pegava o tanque para destruir outro tanque e passar de fase. Valeu por ter assistido. E até a próxima. Valeu!